A situação não tá muito agradável porque tá rolando com a Ubisoft agora, ela tá tendo aí suas ações despencando no mercado, as vendas não estão atingindo aí o que eles pretendem atingir E agora né, com o próximo lançamento que é o Assassin's Creed Shadows, aparentemente a Ubisoft tá utilizando aí ferramentas de bots pra poder promover o jogo E isso é um tipo de denúncia que já tinha sido feito com outros jogos também, tá aí a gente vai comentar sobre tudo isso, sobre o que tá rolando com a Ubisoft agora E também desse uso aí, tá, de bots que foi feito aí, tá, denunciado, a gente vai mostrar aí o que tá rolando Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você concorrer pro chão simples e vamos falar do que tá rolando Bem, o que tá rolando? Primeiramente é que as ações da Ubisoft estão caindo bastante, tá, e tão falando que a direção, o diretor ali que é o Yves Guillimort, né Tá deixando aí os, tá meia, deixando uma espécie de ameaça pros investidores, tá caindo muito Eu particularmente já falei aqui que o Yves, né, o Yves, que ele é o diretor atual da Ubisoft, ele basicamente é um cara que fala muita besteira, tá, do meu ponto de vista Ele não me parece um bom diretor, tá, porque ele foi o cara, se vocês não lembram, ele foi os caras que falou que o Skwee Bones era um jogaço Ele era um quadruple way, vocês lembram disso? Que todo mundo zoou Então, ele me parece um cara meio viajado, parece que, sei lá, não sei se esse cara entende muito bem de jogo Mas é aquele tipo de direção que olha pra um jogo e fala, isso aqui vai dar certo, e obviamente aquilo não vai dar certo Parece que o cara não tem muita visão, é um negócio meio esquisito E o Yves, ele já deu outras declarações polêmicas em relação a Ubisoft Eu particularmente acho que ele não é uma boa direção pra empresa, tá E o fato é que a Ubisoft, desde a estreia da bolsa dela ali, agora ela tem apresentado vários problemas, tá E a bolsa tem despencado, batendo, acho que ela bateu um valor quase histórico desde 2019 Que ela não tinha, desde 2012 eu acho, que ela não tinha uma queda desse tamanho, tá Então assim, fazia muito tempo que as ações da Ubisoft não caíam tanto E quais que são aqui os apontamentos? Bem, são vários fracassos atrás de fracassos que o pessoal tá apontando, né Por exemplo, o Skwee Bones que eles entraram em placar, que foi um jogo que deu gasto E óbvio que flopou absurdamente, né Ninguém jogou Skwee Bones, ninguém quis comprar o Skwee Bones, né E também alguns outros fracassos, como por exemplo, né Infelizmente, um jogo que eu queria que desse certo, que a princípio também não foi tão bom Foi o Prince of Persia, que é um jogo legal E agora o Star Wars Outlaws também aparentemente não atingiu as expectativas da empresa Então ele não está vendendo bem E é um jogo que teve um orçamento alto, né Um jogo que teve um baita de um orçamento aí pra ser produzido Então a gente começa a ver diversos títulos da Ubisoft Estão dando errados, um atrás do outro, né A Ubisoft tem tentado remediar algumas coisas Embora ela tenha muitos problemas Ela tem feito, por exemplo, o serviço de assinatura da Ubisoft Plus É um serviço legal, eu acho um serviço interessante Porque ele é igual um Game Pass no quesito de lançar jogos do The One Hoje todos os títulos da Ubisoft que saem, eles saem nesse serviço Então a gente começa a ver que a Ubisoft está tentando correr atrás Pra poder abraçar ou, sei lá, cair na graça dos jogadores, né O Ubisoft Plus sendo desse serviço Que infelizmente ainda não tem Playstation Mas é um bom serviço se você quer testar qualquer lançamento Porque você pagar 300, 500, 600 reais nesses títulos que a Ubisoft lança Com versão Deluxe e tal A Ubisoft Plus é a melhor pedida do meu ponto de vista Só que o que acontece é que a Ubisoft com os anos Ela vem acumulando uma moral baixa Desde o Assassin's Creed Unity eu acredito que a Ubisoft descarrilhou pra baixo Em questão de que pouquíssimas pessoas conseguem levar a Ubisoft a sério Por mais que às vezes tenha um jogo legal ou outro O pessoal vê a Ubisoft, o pessoal já brocha com o negócio Já não quer, porque a Ubisoft construiu uma má reputação com os anos Então eu acho que isso ajuda a acumular a galera a não levar tão a sério os títulos da Ubisoft E a gente tem tido mais lançamentos e a galera tem criado mais um certo filtro com alguns jogos Que tem rejeitado bastante os títulos da Ubisoft Basta você ver comentários em diversos lançamentos, vídeos da Ubisoft Que é o pessoal falando, não compre Ubisoft Day 1, não compre Ubisoft Day 1 Muita gente fala disso e a Ubisoft acaba não se ajudando Por exemplo, Star Wars Outlaws é um jogo que saiu com problemas de bugs Um problema que você tinha que resetar o progresso do seu jogo Pra galera que comprou o jogo em antecipado Que você tinha acesso ao jogo há 3 dias antes Ou seja, é um tipo de coisa que não era pra acontecer E a Ubisoft não tem o luxo, ela não tem a reputação de deixar esse tipo de coisa acontecer Isso mancha cada vez mais a imagem da empresa Então isso daí é uma série de coisas que vão acumulando Eu acho que por mais que a Ubisoft lance um próximo hit absurdo Um jogo muito bom Ele não vai ser tão absurdo assim Porque a galera vai ver e falar É a Ubisoft, tá? E isso daí foi ela mesmo que construiu pra ela Então infelizmente isso daí acontece E agora, né, a gente tem tido mais impactos aí acontecendo Em relação aos seus títulos, né? E o próprio Star Wars Outlaws E falando nisso, a gente entra agora aqui no Assassin's Creed, cara Porque, né, o Asmongold mostrou ali, né E não dá pra gente ver agora só por ele Eu ia até tentar mostrar aqui Mas, ao que tudo indica, a Ubisoft está pagando Pra pessoas comentarem de forma positiva nos seus vídeos E pagando por likes nesses comentários Pra eles ficarem no topo ali, né Pra poder tentar convencer a galera Estão utilizando aí de ferramentas de bots pra isso E essa não é a primeira denúncia sobre isso, né O Star Wars Outlaws teve uma denúncia parecida E eu arrisco a dizer que muitas empresas Estão fazendo isso hoje em dia, tá, pessoal? Eu lembro que na época do jogo do Esquadrão, por exemplo Tinha uns comentários elogiando um jogo muito esquisito Com um padrão muito estranho Né, que eu falei Cara, isso parece muito não ser algo natural Não tenho provas, claro Mas parecia Então eu acho que isso é uma ferramenta que muitas empresas usam Só que aqui foi usado de uma forma totalmente tosca E eu não acho certo nenhuma empresa usar, tá? Só deixar claro isso aqui, pessoal Mas vamos dar uma olhada aqui Primeiro, no que foi antes do Assassin's Creed Que o pessoal estava denunciando Bem, uma das reclamações Que o pessoal fez foi em relação ao Outlaws, tá? Que a gente consegue ver muitos comentários aqui Que o pessoal pegou e juntou E eles são comentários extremamente parecidos uns com os outros, tá? Falando que O Outlaws, né Ele vai lançar com a NVIDIA Com uma tecnologia de A avançada Tá? Eles revelaram que vai ter o DLSS 3 E RTX, blá 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 E você vê Muitos outros perfis aqui Comentando, né? Doido pra ver o impacto do DLSS 3 Né? Vários perfis com o mesmo padrão Falando que vai lançar com o DLSS 3 e RTX DLSS 3, DLSS... Enfim Você começa a ver que todos os comentários Que tem um padrão Eles são muito parecidos, tá? Então parece E muito E quase 100% de certeza Que isso aqui É a utilização de bots, né? É... Então a gente tem a Ubisoft Utilizando esse tipo de ferramenta Pra tentar promover os seus jogos De uma forma falsa Dando falsos... Falsos testemunhos aí, né? De pessoas que não são reais Tá? E em sequência A gente tem aqui o que o Asmon falou Né? Eu tô pegando o vídeo dele Que eu tentei acessar os próprios comentários aqui Eles não estão mais lá Então não dá pra gente ver esses comentários mais Eu tentei até usar a Wayback Machine pra tentar Mas eles não estão lá, infelizmente O que que tá acontecendo, né? De acordo com ele Eu vou colocar o vídeo aqui E a gente vai vendo juntos, tá? E a gente vai comentando por cima É melhor Ele tá marcando aqui Que vários comentários Por parte... No vídeo da Ubisoft Tá? São perfis que tem um certo padrão São mulheres Com um nome e um sobrenome E uma série de números após isso Então tipo Bárbara Drummond 423 E eles tem O mesmo horário Basicamente Como se eles fossem procurados ao mesmo tempo E com o mesmo número de likes, tá? Olivia Bowen 1032 4 horas atrás 5k de likes Mackenzie Pacey 3710 4 horas atrás 5k de likes E óbvio que os comentários E óbvio que os comentários são todos positivos Eu preciso desse jogo agora Ruby Smith 3947 4 horas atrás Cara Novembro não pode chegar logo Estou muito ansioso 5k de likes 4 horas atrás Uma combinação de nome Uma combinação de nome A Ubisoft São vários e vários comentários Ok Agora que todos os esquisitos foram embora Podemos as pessoas normais discutir O quão legal esse jogo é 4 horas atrás Mesmo padrão de nome Enfim Vocês entenderam né Vocês entenderam O Asmo ele abre aqui também E mostra que todas elas tem um padrão também São mulheres 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 com fotinhas bonitas Todas elas tem um padrão Vocês viram que é tudo um padrão Então cara É muito impossível isso aqui Serem pessoas normais Não dá pra gente ter certeza Se foi a Ubisoft que pagou Se foi alguém que pagou Pra poder fingir Não sei cara Eu acho que é o mais óbvio Se a Ubisoft está pagando por isso Porque a gente já está tendo um histórico Disso acontecendo com eles E se a gente for entrar agora né O vídeo em questão é esse aqui Tá O trailer mundial do Assassin's Creed Ele está com o título traduzido Porque ele traduzi automático Mas é o perfil aqui da Ubisoft E você começa a ver que as pessoas estão Falando Ah Ubisoft foi pega Ubisoft foi pega Agora esses comentários Eles sumiram Eu não estou achando mais aqui os comentários De 5k de likes tá Dessas mulheres Aparentemente eles foram removidos Quando eles foram pegos Eles começaram a remover né O que é feio pra caramba né Meus amigos É muito feio Aí você imagina o quantos milhões São gastos Pra você fazer esse tipo de promoção No jogo Pra você colocar perfis Com milhares de likes Deve ser um negócio caro Que poderia estar sendo usado Para melhorar o seu jogo Para melhorar possíveis bugs Que o jogo vai ter Tá Eu acho estritamente errado E a Ubisoft Agora ela está em total Pavor Em relação a Assassin's Creed Shadows Independente Aqui do lado Que a gente ficou O Assassin's Creed Shadows Ele está Dando Discussões Negativas Discussões positivas Mas tem muita discussão Em torno Controversa Em relação a Assassin's Creed Shadows E a gente vendo O que aconteceu Com os Tower Outlaws O que está acontecendo Com os títulos da Ubisoft Que não estão vendendo Tão bem A Ubisoft está com medo Porque o Assassin's Creed É um carro-chefe Da Ubisoft Hoje em dia A gente tem o X Defiant Da Ubisoft Que já deu ruim Já caiu o número de jogadores Estão dando coisa de graça Lá no jogo O Assassin's Creed Shadows É muito importante Para a Ubisoft A Ubisoft Precisa que o Assassin's Creed Shadows Venda Precisa que o Assassin's Creed Shadows Faça sucesso Porque se o Assassin's Creed Shadows Flopar Ou for muito abaixo Da expectativa da Ubisoft Vai feder para ela Vai dar ruim Eu não sei o que vai acontecer Não sei se ela vai Ser possivelmente adquirida Se ela vai ter que cortar Demitir milhares de pessoas ali Mas vai dar ruim para ela Então a gente consegue A gente consegue sentir O cheirinho de desespero Tem muito desespero Da Ubisoft aqui no Shadows E é isso E ela está fazendo Esse tipo de coisa Que é pior E cara É um negócio tosco Porque Mano não é um negócio Que pô Vamos fazer um negócio Que disfarce Vamos disfarçar Vamos tentar disfarçar O negócio Os caras colocam o negócio No mesmo padrão Mano não é possível Que eles acharem Que pô O pessoal não vai Investigar isso A internet não vai ver isso É muito esquisito Cara É bizarro Ah mano É triste e hilário Ao mesmo tempo O negócio dando errado Enfim Vamos ver qual vai ser O resultado Do Assassin's Creed Shadows Como que o público No geral Vai receber Como a Ubisoft Vai trabalhar com esse jogo Vai ser mais do mesmo Vai tudo depender Dela Aí Tá cara E é isso Espero que você gostasse Esse vídeo Um beijo Um abraço Beijo Até a próxima E tchau 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 Tchau